A segunda dica é sobre a história do Henrique VIII. Sim, aquele rei absolutista da Inglaterra, que eu já até fiz uma vídeo dica, né? Clica aqui no card, que fala sobre a série The Tudors. Sim, a dinastia The Tudors, que também foi se baseada nesse filme, chamado A Outra, que mostra a história do Henrique VIII, que não tem o seu casamento anulado pelo Papa Clemente. Então ele acaba se separando da Igreja Católica, ele separa a Inglaterra da Igreja Católica e acaba criando a sua Igreja Protestante Anglicana. Então, olha, vale muito a pena se você gosta da história da Inglaterra. A Inglaterra da Igreja Católica